Leilão Maria Fernanda Ampuero Em algum lugar perto daqui há galos De joelhos, com a cabeça baixa e coberta com o trapo imundo Concentro-me a escutar os galos Quantos são, se estão numa gaiola ou num galinheiro Meu pai criava galos de briga e como não tinha com quem me deixar Me levava às rinhas Das primeiras vezes eu chorava ao ver o galinho desnorteado na arena E ele ria e me chamava de mulherzinha À noite, galos gigantes, vampiros, devoravam minhas tripas Eu gritava e ele vinha à minha cama e voltava a me chamar de mulherzinha Vamos lá, não seja tão mulherzinha São galos, caralho Depois eu já não chorava ao ver as tripas quentes do galo perdedor Se misturando ao pó Era eu quem recolhia aquela bola de penas e vísceras E a levava lata de lixo Eu lhes dizia Adeus, galinho Seja feliz no céu Onde há milhares de minhocas e campo e milho E famílias que amam os galinhos No caminho, algum criador de galos sempre me dava uma bala Ou uma moeda Para que eu deixasse me tocar ou beijar Ou que eu tocasse e beijasse Eu tinha medo de que se dissesse só meu pai Ele voltasse a me chamar de mulherzinha Vamos lá, não seja tua mulherzinha São criadores, caralho Certa noite, a barriga de um galo estourou Enquanto eu carregava nos braços como se fosse uma boneca E descobri que aqueles homens tão machos Que gritavam e atiçavam Para que um galo rasgasse o outro de cima a baixo Tinham nojo da merda Do sangue e das vísceras do galo morto Assim, eu passava essa mistura nas mãos Nos joelhos e no rosto E eles pararam de me importunar Com beijos e outras idiotices Diziam meu pai Sua filha é um monstro Ele respondia que mais monstros eram eles E depois brindavam Tirintando seus copinhos de bebida Mas monstro é você Saúde O cheiro dentro de um rinhadeiro É asqueroso Às vezes, eu acabava adormecendo Num canto sob as arquibancadas E despertava com algum daqueles homens Olhando para a minha calcinha Sob o uniforme do colégio Por isso, antes de adormecer Eu enfiava a cabeça de um galo entre as pernas Uma ou muitas Um cinto de cabeças de galinhos Levantar uma saia Encontrar cabecinhas arrancadas Também não agradavam os machos Às vezes, meu pai me acordava Para que eu limpasse a sujeira De outro galo destripado Às vezes, ele mesmo ia E os amigos lhe perguntavam Para que merda servia a menina Se ele era um viadinho Ele ia embora com o galo desventrado Jorrando sangue Da porta, soprava-lhes um beijo Os amigos riam Sei que em algum lugar Perto daqui Há galos Pois eu reconheceria Esse cheiro a milhares de quilômetros O cheiro de minha vida O cheiro de meu pai Cheiro a sangue A homem A sujeira A bebida barata A suor, a acre, a graxa industrial Não é preciso ser muito inteligente Para saber que este é um lugar clandestino Um local perdido no meio do nada E que eu estou muito Mas muito fodida Um homem está falando Deve ter uns 40 anos Eu imagino gordo Careca e sujo Com camiseta branca Shorts e chinelos de borracha Imagino as unhas do mindinho Do polegar compridas Fala no plural Aqui há mais pessoas além de mim Aqui há mais gente de joelhos Com a cabeça baixa Coberta por esse asqueroso pano escuro É isso aí Vamos nos acalmando Que o primeiro filho da puta Que fizer um barulhinho Eu meto um tiro na cabeça Se todos colaborarem Todos vão sair inteiros daqui esta noite Sinto sua barriga contra minha cabeça E depois o cano da pistola Não Não está brincando Uma garota chora Alguns metros à minha direita Acho que não suportou Sentir a pistola na têmpora Escuta-se uma bofetada É isso aí rainha Aqui ninguém chora Você escutou? Ou já está com pressa Para ir cumprimentar Papai do céu?